Em semana de aniversário, o Nacional tem motivos redobrados para a reflexão interna. Por estar em último lugar da Primeira Liga, por ser, nesta altura, a equipa madeirense pior classificada, por somar o sétimo jogo sem ganhar. Apesar de tudo, o técnico Manuel Machado parece sereno. O último lugar não me tira à tranquilidade, disse. O que pensará deste estado de alma o presidente Alvinegro? E os sócios? Estão satisfeitos com este inédito último lugar em 14 anos de divisão principal?